Beleza, 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 já biaba já, só fazer assim, ó, deixar um dia pro antissocial e o outro pro exagerado, você que escolhe, aí vai ficar bem dividido, e é isso aqui, por conta ali que tipo, o antissocial agora, agora eu vou querer jogar bastante, por conta ali que vai ser tudo novo, né, é, pra gente poder fazer os projetos também, eu não sei, eu vou ver, pode ser que realmente eu deixe um dia só o antissocial, toda segunda, deixe, assim, um episódio extra-oficial dos exagerados, porque aí qualquer coisa eu faço segunda e terça, um na sexta-feira, só pros exagerados, do... Sobrevendo a stream, Felipe? Se entrar ali na live, pode jogar junto lá com a gente. É, deixa eu voltar aqui com a, com o Matheus Ceará aqui. Falando, calma. Depois eu mando isso aqui lá pro YouTube. Tudo certo. É isso aqui que eu não ia dizer. Deixa eu voltar pra hostear a live também. Uhum. E antes de fazer... Esse negócio era pra fazer. É isso aqui. Como assim jogar com a gente? É no antissocial que ele tá falando. É, Felipe. Nem tô vendo. Quando vai for chupando, pra deita valendo. Valeu, Diasmi, pelo roast. É isso aí. Ó. Vou te dar um presente, Thalys. Vou te dar uma calcinha escrito download. Pra quando eu quiser eu passar. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se tiver, vai ser mais fácil do que a gente ficar fazendo isso, lá naqueles arquivos dentro da pasta, eu seleciono, selecionei, tá selecionado, só esperar ele falar, essas areia, vou pegar um pouco de lava lá embaixo, não tem mais, vai em comandos, é, aqui em comandos não, na primeira opção você clica, na add, depois seleciona o zip, lembra que você fez isso aqui ó, selecionei, comandos, ah tá, achei que disfarça, comandos, vem 5 aí, calma aí vídeo, longo, vai devagar, primeiro, ferrar, é aqui, aqui já tá em zips, aqui ó ó aqui ó vai na pasto e aí na pasta estreita e aí o cabelo que eu nem sei também tá e aí 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 acho que é nessa aqui e aí 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 o a e o o e e e Pega o... Era isso que eu ia fazer? Que eu acabei de fazer ou não? Ah, deixa eu ficar... Deixa eu ficar... Deixa eu ficar... Fudindo aí... Deixa eu ficar voando Porque eu sou um Zé E... Não... Não... Ele vai ter que ver... Eu não conto... Vivo de... Vivozou... Vivo de... 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 Tchau. 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 Eu vou te agradecer o seguinte, que antes de eu entrar no SPT, eu tive algumas oportunidades de entrar no SPT. E pra eu entrar no SPT, muita gente tentou me comer. E pra eu entrar, muita gente tentou me comer. E só tu conseguiu encontrar mais. Mas ó. Não, aí, ele tomou, melhorou, Caso Alberto. Ficou novo. Aí ele falou, ah, agora eu vou te desestressar. Eu falei, como é que você quer te desestressar? Ele falou, ah, eu queria comprar um brinquedo novo. Eu falei, qual o brinquedo? Só aquele grandão que roda a cabeça. Oxe. Tu já viu aquele, Caso Alberto? Ele é duro assim, aí na hora que tu liga, ele... Ai, eu acho que esses homens só faz pra perder burracha. Porque não existe alguém que aguente um negócio daquele, Caso Alberto. Aí eu falei assim, eu vou ali, tem um amigo meu que tem um sex shop, vamos lá que eu vou te levar no sex shop, você vai escolher um bem legal pra você. Entramos no sex shop, Caso Alberto. Ele falou pra moça assim, moça, você tem cirurgia de burracha? A moça falou, é o que a gente mais tem. E aí ele abriu uma porta, Caso Alberto. Imagina um canavial de chibata assim, não. Tch, 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 tch. Aí ele ficou olhando, falou, gente, que maravilhoso. A moça falou, pode escolher o que você quiser. Ele falou, vou querer aquele vermelhinho ali do canto. A moça falou, não, meu senhor, é do extintor pra cá. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Eu e o casal Alberto. Mas ele foi agora, tirou fera, ele tá na Suíça. Ele e o parceiro dele, eles foram para a sua companhia, o companheiro, o pai precisa de um companheiro. Eles foram pra Suíça, estão esquiando na Suíça. Aí ele mandou um vídeo pra mim, eles foram esquiar, sim, eles esquiando lá na... Como é que chama o negócio de esquia? Snap. Eu esqueci o nome, mano. Eu esqueci o nome dele. Porra 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 Oh, meu Deus! Os homens do mundo todo, as formas, os tamanhos, os tipos, eu falei, ah, é, ela falou, é, eu falei, e quem são os homens que tem os pênis maiores do mundo? Os africanos. Não, ela falou que são os árabes. Ah, os árabes? Os árabes têm os maiores pênis do mundo da vida, os maiores pênis do mundo. Aí eu falei, é verdade, ela falou, os árabes, ela falou, é, é interessante, né, foi interessante. Aí eu perguntei, e os mais grosso, quem é que tem os pênis? Mais grosso. Aí ela falou, os indígenas, os indígenas têm os pênis mais grosso. Eu falei, é legal. Ela falou, mas a gente está conversando aqui já faz um tempo, você falou comigo, eu falei, eu nem perguntei seu nome. Ela falou, como é que você se chama? Eu falei, Mohamed Patachó. Eu estou indo embora, mas procura aí, sou canabu. Buxi nem tô vendo, quando o papo chupou em dobrado e tá valendo. E sou canabu, xinem tô vendo, quando o papo chupou em dobrado e tá valendo. Eu não sei. Eu não sei. Tá valendo, eu falei, eu tá os 16. Tirar a mala? É. Talenta, me dê um abraço. Dá assim, ó. Um abraço. Como é que você tá, Talenta? Eu não sei. Você não pode nem fazer assim pra tua bunda lá atrás, né? Ô palhaf. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá toda cuidada... Casalberto, escuta, essa é maravilhosa. Eu fiz com o Zé Américo. Ah. Talenta? Você está de dieta. Sim. Eu não estou, e hoje, no final da gravação, eu estou com vontade de comer um docinho. Um cupcake? Não, eu queria te chamar de docinho no final da gravação. Eu acho que a Thalita não faz cocô, ela solta bombom. Era pra você fazer isso apenas. Meu filho. Deixa eu te falar uma coisa, a primeira coisa que eu vou te falar hoje aqui. É, você sabe que só tem dois tipos de sapato, né? O hétero e o branco. Desculpa. Olha o lindo criatório. Karma e criaturas, tu mandasse aonde o link? Tem que abrir isso aqui e ver. Mandasse aonde, criatura? Porcaria do link. Cadê o link? No chat aqui. Ah, tá. Mahomet, pata-shock. Mahomet, pata-shock. Bah, bah. Alam, pan, seco. Mohomet, pata-shock. Ah, não é? Sim, isso aqui eu vi lá no coisa. É o que eu vi lá no Discord que você mandou. Vídeo errado, ah. Vem vendo ela. Quando você mandar, você fala. Olha. Patomé, pata-shock. Patomé, pata-shock. e aí e aí e aí e aí o vídeo não desce no youtube nem desce e travo foi tudo isso é o vídeo não deixa o que é o que é que eu tenho medo de cachorro é o pior foi O que foi? Vamos ver. Vou fechar esse aqui, por favor. Esse aqui, não sei porque não está aberto. Para o meu pataxão. Sim, eu entendi essa coisa. Sim, eu fiz isso. Sim, eu fiz. Esse eu não fiz, não. Tô ficando noite, calma aí. Vou deixar esse vídeo aqui do lado e depois eu arrumo. Senão vai ficar travando a stream. Aí, se eu não conseguir, eu mando um S para você. Para o meu pataxão. Deixa esse aqui, salvada. A única coisa que eu mando é o banco para dar até as dívidas. Só, só. Cada vez eu estava com um pensamento essa semana. Eu estou saindo de um apartamento e vou morar numa casa. Eu nunca morei numa casa na vida. É gostoso. É gostoso. E aí, eu já mandei fazer um molho de chave com as quinze chaves que nem é da casa. É para fazer barulho quando eu estiver chegando. Dá tempo da pessoa. Sabe como é que tu faz para saber se está sendo traído? Não. Bate na porta da frente e entra pela porta do curso. Dá tempo é que o caboclo está saindo. Ei, aí, Cadio Alberto. Eu estava vendo lá, eu estava no quintal. Tem uma piscina. E eu estava contemplando, eu filosofei dentro da piscina. Já está acontecendo? Tem a piscina. Já vi a casa. Eu só acredito. E sabe o que eu voltei dentro da piscina? Eu estava olhando na piscina. E aí, e a minha esposa andando ali em volta da piscina, eu comparei os dois juntos. Eu falei, olha. Mulher é igual piscina. Não sei nem ouvir o meu caso. É altíssimo pelo tempo que a gente fica dentro dela. Tá pegando terra? Tô, porque eu não tenho terra suficiente para pôr no terreno todo ali. Eu moro nessa casa há cinco anos. Hum. Hum. E está casada com o outro filho. Pílda. Não, isso não é uma comparação ali. Para a turma é uma comparação. Vai casar o verso. Deixa eu te falar. Semana passada, eu vou te contar uma fofó. Só para ti. Não está nem filmando o Brasil todo. Nem da vida. É, eu... Semana passada nós saímos aqui da gravação. Saiu eu, o Zé Américo, que é o da pena, né? O Duca, que é teu cumprir, teu primo. E o... O Porquê Sonho. Saiu nós quatro. Em busca da massagem perfeita. Nós saímos. É. É. Aí, Carlos Alberto. Aí, Carlos Alberto. Está aí, o Porquê Sonho dirigindo. O Duca, o Zé Américo atrás. E eu na frente. Na hora que a gente saiu aqui da SPC, estava tendo um abrir bem aqui na ponta. O guarda parou. Na hora que ele... Nós... Fostou perto da gente. Ele viu que era só tia artista. Desse carro. Ele olhou pra gente e falou assim. Estou procurando drogas. Aí, o Porquê Sonho falou. Nós também. Entra aí. Mas aí, Carlos Alberto. Deixa eu te contar uma história. Tu falando de bicho, eu tava vendo uns bichinhos. É tudo um bichinho bonitinho, né? Os bichinhos da floresta. Ah, só quando os filhotes um bicho. Toda os filhotes bonitos? É, depende. Porque quando chora, é chato, né? Rápido. Não, eu falo os bichinhos da floresta. Esse dia eu tava vendo um aqui. Torinha, do leão e o macaquinho. Porque o macaquinho ia ser rio de cima do leão. Só fica brincando com o leão, né? E o leão andando na floresta, o macaquinho desceu pela árvore, assim, veio e deu uma dedada bem no fogo do leão. O macaquinho desceu, faz uma vez de tudo, deu uma dedada, bem no fogo do leão. Ele deu, o leão saiu correndo atrás do macaquinho, o macaquinho correndo, o macaquinho entrou atrás de uma moita, o leão procurando, aí a pouco o leão viu a moita mexendo, aí o leão falou assim, quem tá nessa moita? É o macaquinho ou o xereléu? Ó o macaquinho, é o xereléu. Ó o leão, vai te marcar, macaco, nem existe xereléu. O bichinho, cara, o bichinho, cara, o bichinho. Porque, ó, o macaquinho é um... Um dia ele tava em cima da árvore, ficava pensando assim, eu já torei a leoa, eu já peguei a leoa. Eu já torei a leoa, eu já peguei a leoa. E eu fiz tudo junto, ó o leão, ele falou, eu já peguei a leoa, já peguei a leoa. Aí o coelhinho falou, então desce aqui pra contar isso pra mim. Só que o coelho era o melhor amigo do leão, o leão tava atrás da árvore já esperando. Na hora que o macaquinho desceu, o coelho falou, como é que é o leão atrás? Eu já passei a chibata na leoa. Aí o leão, o leão atrás dele falou, como é que é o macaco? O macaco, o bichinho, mas ninguém acredita, tá? Aí o outro. Pô, não, ninguém acredita não. E começou a correr atrás do macaquinho, ele só pega o macaquinho, o macaquinho correndo, mas a prova é que o macaquinho é raro. O leão é raro também, o leão e o macaquinho correndo. E o cara tem que contar uma história rapidinho. E pediram pra um amigo meu. Tá pra ir, tá pra ir, tá pra ir, tá pra ir. Tá pra ir que venha pegar o macaquinho aqui, para, porra! É o João Kleber. Pera, para, para, para que eu levei outra coisa. O um amigo meu essa madrugada me ligou, assustado. Falei, foi. Falei, não, eu saí que eu tava dormindo e quando eu acordei tinha um bicho cabeludo com a boca aberta querendo me comer. Eu falei, o que é que tu fez? Falei, levantei da cama, saí correndo. Falei, e o bicho cabeludo? Falei, saiu correndo atrás de mim e eu peguei, desci as estais do meu prédio. Falei, e o bicho cabeludo? Ele foi correndo atrás de mim também. Aí tinha um morro, assim perto da minha cidade. Eu comecei a subir o morro. E o bicho cabeludo? Ele foi correndo atrás de mim, com a boca aberta, falando eu vou te comer. Ele chegou, falou, eu desci o morro. Quando eu desci o morro, eu vi uma casinha lá embaixo. Foi o bicho cabeludo. Ele veio atrás de mim, eu vou te comer, eu vou te comer. E eu, quando eu olhei na casinha, no tanque, tinha uma senhora lavando louça. Falei, foca, 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 foca. Falei, o que é que tu fez? Eu falei, o bicho cabeludo? Eu já tava lá me esperando. Não, Casalberto, tá aí, ô! Vai, eu me contato do macaco. O leão está no macaco. O leão está no macaco. O leão está no macaco, grita. Você já pegou a leona? Não, pega! Já pegou a leona lá? Ah, tem que iria a grita nem eu dar os porcos. Casalberto, o macaco sabe aquelas aves de um curu? O macaco deu a volta assim, olhou o leão com a bundinha mexendo assim. Leão, por que que foi macaco? Eu tô agora que ninguém vai acreditar mesmo, né? Não, não tem um piscina, não tem um macaco. Tu já teve macaco? Macaco prego. Macaco prego? Ah, deixa eu te contar uma história. Meu avô faz 101 anos que ele mora na mesma casa, lá em Pedra Branca. 101 anos que ele mora na mesma casa. Aí foi uma repórter aqui da SBT fazer uma, o Cabrini. Sim, grande Cabrini. Chegou lá a casa, olha, 101 anos que ele mora na mesma casa. Aí o Cabrini perguntando, aquele jeito dele, o senhor mora aqui. Eu não tenho me tal Cabrini, mas ele fazia. O senhor mora aqui há 101 anos. O senhor tem alguma história curiosa pra contar pra gente? O meu avô falou, o senhor tá vendo essa mata aqui atrás? O senhor tem... Nessa mata aqui, uma vez, uma cabra do vizinho aqui do sítio se perdeu na mata. Nós entramos em 58 homens pra procurar a cabra. Dois dias depois nós achamos a cabra. Nós temos pra ele de volta. Em agradecimento, ele deixou 58 homens por um pago a cabra. O senhor tem alguma história, alguma história feliz? O que aconteceu aqui? Já que estou no seu histórico, eu estou feliz. Você está vendo essa mata aqui atrás? Uma vez, a mulher de um mundo estendeu na mata. Nós entramos na mata com 102 homens. Em 20 minutos nós achamos ela. Em agradecimento, aquela tarde para a gente foi a tarde mais feliz de 108 homens dessa cidade. Ele falou, não, o senhor não pode contar um negócio dele. 108 homens com uma mulher só, não pode, isso é um... Não tem jeito, não. Haja fumadas, passa a mim. Gata, gata. Não pode, eu só falo o seguinte, já que não tem uma história aí. Interessante, de uma história feliz. Fote pra mim, uma história triste. Ua, a história triste que o senhor passou aqui. O que você está vendo essa mata aqui atrás? Cabelo faltou, eu estou vendo essa mata, foi tão. Se você vai subir o muro, vai deixar... Vai matar. Acho que eu vou deixar de estar mais mesmo Alan Acho que não é necessidade de subir 62 Saíta! Isso não vale nada, né? Se você fosse um refrigerante, você seria soda Por quê? Porque no meu coração só dá por você Nada! Vai lá! Carlos Alberto! E aí? Como é que tu tá? Olha a vida! Você tá bem? Eu vou porque eu vou da garganta Eu vi, foi correndo no estacionamento Como é que tu tá, Carlos Alberto? Ele já ficou bom da faridice Já ficou bom da faridice Eu tenho um presente pra você É o livro do Silvio César Ele entendeu pra te entregar Eu não vou, eu passava de fábrica pra ele É! Vou devorar o seu livro, cara Devora o livro dele E se tiver livro também, manda aqui e tu lê Pode ler Pode ler, Carlos Alberto Eu tenho um amigo meu que esse dia nasceu uma espinha na testa dele Bem grandona Ele tentava estourar a espinha, não saia a espinha Ele tentando estourar a espinha, não saia Aí ele foi no médico, o médico fez um exame Aí o médico falou assim Aí o médico falou assim Olha meu amigo, eu preciso falar um negócio pra você Ele falou o que? Pô, tá nascendo um pinto na tua testa Cê tem... Aí ele falou assim, e agora? O que é que eu faço, médico? Projeto, projeto, não tem não Vou lá lá Leia a bula de remédio, leia o rótulo de xampu Livro de todo mundo, jornal do Carlos Alberto Cê tem que ler bastante Por quê? Ele falou, por quê? Porque na hora que nasceu o Zol você tá lascado, né? Carlos Alberto, eu sou com tanta pornografia no meu celular E se meu celular quebrar eu tenho que mandar arrumar no ginecologista Deixa eu te falar um negócio Sabe o Zezinho pequenininho que faz aqui com a gente? Puta lá, acredita Eu almocei com ele hoje, Carlos Alberto Tu acredita que ele foi, ele foi, o bichinho foi acusado de assédio sexual? Zezinho? É Porque ele falou com uma colega nossa que trabalha, ele tava com o cabelo cheiroso Tu entendeu essa piada aqui? Não, eu sou burro, não entendi Eu também entendi, eu sou muito louco Eu... Eu... Eu tenho altas histórias com o Zezinho, Carlos Alberto Já viu uma figura Ele é uma figura Cê sabe que ele tava triste esses dias Aí eu recomendei ele no Centro Espírita Ele foi no Centro Espírita, voltou de lá feliz Porque ele falou que não é mais pequenininho agora, ele é médium O bichinho, Carlos Alberto, eu fui com ele na zona Cê ligou lá, mano? Livei, na capote valente 2, 2, 2, 2 Porque, na hora que a gente... sabe a entrada ali, né? Na hora que a gente chegou na entrada ali Tu... Eu nunca fiz nada Ah, correu Ah, tá cima do meu O que? A hora que a gente chegou lá, Carlos Vai ter uma entrada e a guia é alta E o Zezinho é todo mundo também Que tem que dar um pique pra subir na guia Assim, ó Ele veio e tudo aí Pô, mas eu não tenho dinheiro não Eu falei, não, Zezinho Bom, que a gente só tinha... As meninas aqui é amiga minha É 350 horas Mas eu dou um jeito da campanha Eu não tenho dinheiro não, eu não tenho dinheiro não Eu falei, não, vamo lá, vamo tranquilo Carlos Alberto, na hora que esse menino entrou E tirou as calças Pensa num anão da chibata gigante, Carlos Alberto A chibata dele é outro dele, assim, velho Ele é horizontal A chibata dele é tão grande E uma das meninas pegou na chibata dele Levantou Parecia um martelo de Thor E ela segurou e levantou Ficou brincando E salta E salta E salta Colocou ele no chão Uma loira cada vez alta Coisa mais linda do mundo Peitão Sabe aquelas loiras de verdade mesmo, assim Que você olha e pensa Hum, aí tem salmão fresco Sabe assim Eu acho que vai mais terra, viu Ele falou pra ela Não tem dinheiro não Ela falou não Mas fique tranquilo que eu vou fazer uma promoção pra vocês Qual que é ela? Vem aqui no banheiro Levou ele dentro do banheiro, Carlos Alberto Ela ficou nua Nua Peladinha, Carlos Alberto Peladinha Sem roupa, sem nada Só nua, 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 nua Ele falou pra ele, tira a roupa também Ele tirou a roupa Na hora que apareceu aquele padalo Ele falou Qual que é a promoção? Que? Ela falou Se você conseguir engatar em mim em pé Você não paga Tadinho O bichinho Casal Beto a noite inteira Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Aí ele não tinha dinheiro Eu falei assim Zezinho Eu vou fazer o seguinte Eu te dou 30 reais aí Tu vê o que tu quer fazer com 30 reais 30 reais 30 reais 30 reais E aí, pra poder economizar A menina A menina falou que ia fazer um programa e meio Entrou com o cara e o Zezinho junto, né? Pra poder Economizar o espaço Quando ele saiu, eu falei Zezinho E aí, como é que foi? Que isso? O cara tinha uma chipata do meu tamanho, ó Eu falei, o que é que tu fez? Vou ver o quê? Entrando de mergulho e saindo Não! Não! Não, mas aí Casal Beto Ele foi pro lado e eu fiquei esperando Aí, dali a pouco, a menina saiu correndo gritando A menina saiu do quarto correndo gritando Mateus, socorro, me ajude Eu falei, o que foi? Quando eu entrei a rolinha do céu para o quarto O Zezinho pegando a camisinha e botando na cabeça E assim Eu falei, o Zezinho, tu tá botando a camisinha errada Ele falou, não, eu tô só laciando O bichinho Aí, Casal Beto Foi minha vez Foi minha vez Chegou uma menina nova lá, que eu não conhecia ainda Porque eu conheço poucas meninas lá A menina nova chegou Eu falei, o que é que você faz diferente? Ela falou assim Eu tenho, eu tenho uma tara sexual Que foi por então eu vim com você Porque eu gosto de resolver tara sexual Eu gosto disso aí, tara sexual Entrando no quarto lá, Casal Beto Que ele se vê de novo Eu falei, qual que é que eu vou passar? Ela falou, eu gosto de transar com homens Com um espanador na rua Espanador? É, é Aí eu falei pra ela, não tem problema Eu volto Ela falou, não, mas é em você O espanador Eu falei Eu quero Eu falei Tem alguém aí vendo alguma coisa aí? Tá tudo certo? Ela falou, não, tem ninguém vendo não Eu falei Pô, então vamos Pega esse espanador aí Diga aqui É meu amigo Eu vou chamar esse espanador de meu amor Vamos conversar com ele Peguei o espanador Fui pro banheiro, Casal Beto E eu sozinho, conversando com o espanador Falei, olha Você não conti isso pra ninguém Você nunca falou Só eu e você É só pra resolver a tara da menina lá E foi eu espanador, Casal Beto Só pra poder resolver a tara da menina E eu e mim mesmo Eu e mim Eu e mim Eu e o espanador 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 Entre quatro paredes vale tudo Até o espanador não joga Até o espanador não joga O que? O que? Ah, eu fui no mercado pra Landa Tá sem freio ela Tá sem freio ela Comprar arco pra ela Pois desliza Que é uma maravilha Mas aí dá sem freio essa bike também Dois Dois Dezoito Dois 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 eu cheguei lá, eu perguntei, cadê aquela lourona lá? Ela falou, qual a lourona? Ela falou, não, porque tem um espanador aí, que é um negócio aí. Ela falou, não, hoje ela está ocupada. Eu falei, eu faço o que? A mulher falou, não, se você pagar 15, tem um negócio aí que é diferenciado. Ela falou, você gosta de assistir? Imagina, eu não estava pensando em engatilhar e atirar hoje, mas vamos aí, né? Já tirou de 12? Só no... Colocamos, entramos num lugar, parece que é um arquibancado, uma arquibancada assim, com uma redoma de vidro aqui no meio. Quando eu olhei lá embaixo, o pessoal estava tudo olhando para baixo, ninguém olhou para mim, o pessoal tudo olhando para baixo, quando eu olhei lá embaixo, era o Zezinho. O Zezinho tentando pegar a loura, escorregando numa poça de azeite. Eu vou lhe pegar, eu vou lhe pegar. Aí eu peguei e falei assim, pô, mas isso aí não tem graça nenhuma, né? O bichinho sofrendo, escorregando na poça de azeite, tentando pegar a mulher, não tem graça nenhuma. Aí um cara nem olhou para mim, falou assim, cara, é que hoje está fraco, eu estava a ver onde? Ele estava o Matheus Caraca com espanador na bunda. E aí, eu vou lhe pegar, eu vou lhe pegar, eu vou lhe pegar. Eu tô indo, 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 eu tô indo. Eu vou ter que fazer uma farm de bambu, pelo menos é tipo o do Disney. Vai no futuro, não faz igual a dovelha de estresse, vai de canha de açúcar. Isso é muito grande. Não, é para fazer o nome da série nela. Ele cresce na sábado e mais. Ele cresce mais rápido, é mais. É, esse aqui é bom que você esquenta a comida, né, animal? Alberto, vamos sentar. Como é que tu tá, casalberto? Olha que teatro, só com o modelo dos jovens. Como, cara? Eu nunca reclamo de nada. Onde está reclamando? Como é que tu tá? Tá bom? Tá vivo? Tô vivo. Você da tua camisa verde-água, né, verde-piscina, verde-água, não sei que pouco é isso aí. Boa, vamos abrir o primeiro quadro, filho. Ei, deixa eu te falar uma coisa, eu fiquei sabendo que tu foi viajar. Ui, papai, pode... Oi? Ah, cara aí, deixa eu ver, deixa eu ver. Não... Não... Olha que ela foi pra ajeitar, caiu. Exatamente. Dentro da privada. Dentro da privada. Casalberto, se uma aliança cai dentro da privada, significa que o seu casamento tá indo pra merda já. Não tem um negócio desse, cara. Não existe um negócio desse, casalberto. Muito obrigado, Abaçã, que eles desmontaram os banheiros, no final, Adel, que saíam ali de vaga. Mas também é uma aliança de vocês, deve valer o preço do lado, né. Então, se você se preocupar, né, se você vai fazer uma aliança dessa aí, se fosse uma aliança dessa aí, se fosse um avião, foi um avião, se me levantar. E a viagem foi boa, tu foi passeio, tu foi na fé. Mas já começou esse bagulho já? Não, não existe um negócio desse, caralho. Está longe ainda Então Pronto Pronto Agora pode pôr Mas tu assustou porque tu achou que era ontem ou achou que era pintada? O Danilo, o Danilo é aquele cara que tem um jogo que é teu fã? Ei, tu me deu um vídeo falando, tu vê aqui eu conto tudo isso A coisa que eu mais gosto aqui é quando tu chama para ir no almoço onde tu pagou Eu já paguei Não, ele não está com a iluminação Mas você não gosta com a iluminação para ir no almoço Porque eu fico apostando como é que foi seu final de semana Porque eu não preciso nem fazer quadro, eu fico só que eu gosto de tudo Esse Danilo levou para conhecer um novo É, um namorado Ah, filhão, foda-se com o seu filho Ele vai morrer aquele dia Ele vai morrer do que ele trata Então vamos lá matar o velho, né? Eu fui até a casa dele Não, velho Eu não Sabia que era tu não, né? Tudo ali O que que te falou? O que é o Carlos Alberto? Hã? Tudo na classe é nossa É a classe é nossa A classe é nossa O que é a classe? 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 Não, velho 4 horas 4 horas mesmo Não dorme nada Isso é ruim, né? Isso é ruim, meu Deus Eu não dei Chega É que tem que trocar o celular É mais de dia, hein? Pra não passar a casa, né? Pra não passar a casa Pega essa areia aqui, olha que não esquentou De quem? Oxe O outro veio aqui também Se fez igual a gente O vovô do casa com a má vontade Ficou uns 5 minutos e dois coisando ali Dali a pouco, uns 40 minutos depois que eles terminaram O vovô se tremendo todinho no canto Aí o moço perguntou Qualquer pessoa que eu tenho aqui, eu estou morrendo de frio Eu não quero que eu tenha pedido um beijou Com minha vida, eu tenho um beijado de medo Com minha vida, eu vou passar um beijado Com minha vida, eu vou passar um beijado A gente vai fazer um negócio dele pra mim, que é coisa de nós, né? E ele disse que quando ele foi ver com o vovó a primeira vez... Só o seis, né? Foi você que... Só a mãe tá morrendo. Ele tirou a vividade da minha filha... O vovô fez igual a todos. Aí ele foi, né? Foi você que tirou a vividade da minha filha, vovô pensou rápido. Foi, mas fique tranquilo que não vai acontecer de novo, não. A gente vai ter falar que é único que o pagamento das pedras do Carteiras. Mas ele não pode passar a pí Altas... A melhoria, né? Não tem lembrarem, né? Mas não tem que falar que é único que o pagamento da sua própria filha... ... e isso aqui... Primeiro, tá, inclusive. 就fim todas para o Brasil. O que é? 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 O? O? O... O que é? O que é? O? O que é? 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 O que é?